I am not a baby anymore, I am not as innocent as before, I sit in the mirror in my room and I can feel stronger in my soul. But I'm not so ready for this word, now I... JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um procurador da justiça, que tem uma respeitável carreira no meio jurídico. Formou-se advogado pela Universidade de Direito de São Paulo. A passos largos, chegou a membro do Ministério Público e agora ocupa o honroso cargo de procurador da justiça para o qual foi nomeado. Falo de Wallace Paiva Martins Júnior. Obrigada, querido, pela sua presença. Eu que agradeço, claro. Um prazer, viu? O Wallace nunca se ouviu falar tanto sobre a importância da atuação dos procuradores de justiça. Com esta crise no Brasil, que a gente não... política, né, que não se tem como não usar esse termo, o procurador está em evidência. Para as pessoas que não são envolvidos com o poder judiciário, não é fácil entender tudo o que se passa. Então, eu quis conversar com você para você esclarecer uma série de coisas. Por exemplo, quais as funções do procurador de justiça, Wallace? Correto, claro. Eu, mais uma vez, agradeço a sua gentileza de estar aqui. É sempre um prazer, Clara. O procurador de justiça é o último degrau na carreira do Ministério Público, que você entra, como você falou, como promotor de justiça e atua, geralmente, nas varas das cidades, como Santos, Soficente, Cubatão, etc. E depois de um certo tempo, havendo vaga, você chega ao último grau. No último grau da carreira, o procurador de justiça tem uma atuação perante os tribunais. Então, ele vai atuar junto aos desembargadores e também com a possibilidade de atuar perante até os tribunais superiores. E, além disso, há hoje, há ainda, a figura, isto no âmbito do Ministério Público dos Estados. No âmbito federal, nós temos os procuradores da República, que são semelhantes aos promotores estaduais. E semelhantes aos procuradores de justiça são os procuradores regionais da República, que atuam perante os tribunais regionais federais, e os subprocuradores gerais da República, que atuam no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Está certo? Quer dizer, o Ministério Público, então, enquanto procurador, a atuação é nas causas de primeira instância, dizemos, digamos assim. Sim, do federal. Do federal. Seria semelhante ao nosso promotor. O promotor público. Isso. Agora, seria uma fiscalização a lei? Sim, sim. Já o procurador de justiça, que é o cargo que eu ocupo hoje em dia, ele vai exatamente atuar como fiscal da aplicação da lei nos processos perante os tribunais. Perfeito. Indo direto ao assunto, sobre o momento atual. Por que os ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não podem determinar certas decisões? Por exemplo, a delação premiada tem que passar pelo procurador de justiça. Sim, sim. Sim, explica por quê. Porque o Ministério Público é o chamado dominus litis, desculpe falar em latim, mas é o titular da ação penal. Então, como aquela delação premiada é um elemento de prova que ele capta na investigação e precisa ser homologada judicialmente para que tenha validade, aí é preciso que ele, como representante da sociedade em juízo, leve isso ao tribunal. E no Supremo Tribunal Federal, quem faz esse papel é o Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot. Perfeito. E assim, nós vamos dizer, como é que ocorre a ascensão do promotor público para o procurador? Porque é um cargo ainda acima dos promotores, como é o seu caso. Isso. Ela ocorre basicamente pela promoção por critério de antiguidade ou por critério de merecimento. Metade das vagas na procuradoria são de antiguidade. Metade das vagas são de merecimento. Então, quer dizer, é isso que leva à promoção. Entendi. O seu caso foi? Olha, você sabe, claro, que agora você me pegou. Eu não me lembro se foi. Eu acho que foi merecimento. Espetáculo. Bem que eu falei no início, né? Você tem uma carreira tão bonita. Eu acompanho há muitos anos, né, como advogada e sempre achei que você é um orgulho da classe, sinceramente. Muito obrigado. Não teria nenhum motivo para falar isso para você se eu não fosse real mesmo. Agora, o procurador também pode encaminhar projetos de lei ao Poder Judiciário? Pode. Pode encaminhar, na verdade, projetos de lei diretamente ao Poder Legislativo. Pode fazer... Oh, perdão. Ao Poder Legislativo. Ao Poder Legislativo. Ao Poder Judiciário. Ao Poder Legislativo. Essa função, e é uma função importante, Clara, mas que não é muito executada em nosso país, salvo o exemplo agora das 10 medidas contra a corrupção. Exatamente. Era aí que eu ia chegar com você. Exatamente. Nos Estados Unidos isso é uma prática muito comum e também na Europa. Eu lembro a primeira vez que eu estive na Itália, na abertura do ano judiciário, o procurador-geral italiano, ele faz um discurso no tribunal e ele, onde está o presidente da república, o primeiro-ministro, o presidente do congresso, os ministros da Suprema Corte, e nesse discurso ele fala quais são as propostas legislativas que ele encaminhará à deliberação do parlamento. Perfeito. Essa é uma função que deve ser exercida até mesmo nas cidades. O promotor de Santos, ou o promotor de São Vicente, ou de Guaratinguetá, ele pode verificar alguma inconsistência, alguma irregularidade, alguma necessidade e pode propor medidas para que o Poder Legislativo delibere. Agora, nós tivemos o exemplo da 10 medidas contra a corrupção, que foi um exemplo muito positivo, só que ali, embora ele pudesse fazer aquilo, ele preferiu fazer, e eu acho até correto, com apoio popular, com o projeto de lei de iniciativa popular. Foi positivo? Foi. Mas o movimento, mas o trâmite no congresso, você viu que deixou a desejar. Exatamente, exatamente. Deixou a desejar. Claro que o Congresso não está obrigado a aceitar aquilo que o Ministério Público quer. Mas a impese isso deveria. Mas, dada aquelas circunstâncias... Com certeza. Agora, por exemplo, eu quero uma opinião sua. Como é que você vê, sob o ponto de vista criminal, a situação do presidente Temer? Olha, o presidente Temer, como você sabe, é um eminente professor de direito constitucional, né? Que tem livros escritos, foi procurador-geral do estado de São Paulo, acho que no governo Guércia ou Montoro, foi secretário de segurança, um homem que tem serviços prestados à coletividade. Mas, no caso específico aí que se apresentou, ele pode, se aquela denúncia for provada, ele pode estar sujeito tanto a um processo criminal, quanto a um processo de impeachment, quanto a um processo de responsabilidade por improbidade administrativa. Tudo vai depender das provas que existirem. Claro que no âmbito do processo do impeachment, o juízo é um juízo não jurídico, é um juízo mais político. Vai depender das circunstâncias políticas que existirem. No que tange um processo criminal, ali foi aventada uma situação de prevaricação. Comunicação, há a dependência da prova do sentimento pessoal, há também a questão da obstrução de justiça. Então, isso tem que ser levado em consideração, ver se consegue se fazer a prova. Porque a delação, Clara, não é um elemento isolado que possa levar à condenação. É preciso que ela seja corroborada por provas. Senão seria também muito fácil, né? Exatamente. Usar de benefício faz a delação. Unilateral, de forma unilateral. Não daria. Agora, você vê a ordem dos advogados do Brasil, ficou sete, oito horas em reunião. Eu vi. E já entraram até com o pedido. Isso. No Supremo, pelo impeachment dele, né? É. E isso... 25 estados. 25 estados. Realmente, por quê? Porque o presidente da república, e qualquer agente público, mas mais o presidente da república, ele é o defensor da propriedade da administração. Deveria ser, pelo menos. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer. Porque também é a pergunta que não quer calar. Como ele mesmo disse, ele tem o direito de esclarecer e se manifestar e realmente que haja o devido processo legal, como houve o devido processo legal em face da ex-presidente Dilma. Exato. Como houve o devido processo legal em face do ex-presidente Collor. E o ex-presidente Lula, como você vê? Porque me pareceu que ele usa de todo o negativo que o envolve para se promover, para se reeleger. Quer dizer, é uma coisa assim tão absurda o que está acontecendo aos olhos da gente. Como é que você vê a posição, do seu ponto de vista criminal também? Essa questão é uma questão muito interessante. Eu ouço algumas coisas que às vezes não são muito bem ponderadas. É preciso distinguir o que é o campo da política, em que há o jogo político normal e de acordo com a ética da política. Não aquele jogo antiético rasteiro. De outra parte, existem todas as implicações jurídicas das questões políticas. O que eu vejo é que nosso país está passando por uma fase de depuração e que biografias estão sendo destruídas por conta daquela confusão entre as fronteiras do público e do privado, ou seja, do patrimonialismo. Do uso do poder para distribuir benesses aos amigos ou em favor de si próprio. Isso sempre aconteceu? Sempre. Ah, mas não é ruim? Não, não é ruim. E até bom porque você está mostrando que as instituições estão funcionando. A situação do ex-presidente Lula é uma situação muito delicada. Ele tem, assim como outros, várias investigações e processos em andamento. E a típica situação, a típica, nunca se viu igual. A pessoa não deixa um milímetro de margem para confirmação nem na hora de um depoimento diante de um juiz maravilhoso como é o Moro. É, que está fazendo um belo trabalho. Belo trabalho. Está fazendo um belo trabalho que é cumprir a sua função. Isso que é importante. É, exatamente. Pouco importa quem seja o réu, pode ser a pessoa mais simples do mundo como pode ter sido o presidente da república. A situação do presidente Lula, do ponto de vista aí, por exemplo, desse processo do famoso triplex aqui no Orojá, é uma situação que há apontamentos muito fortes que balizariam com a sua condenação. Sim. Há provas ali e ele, no interrogatório dele, ele não conseguiu, ele só fez uma negativa. Foi. Etc, etc. E aí que eu falo... Mas os indícios muito fortes estão lá, né? Tem prova testemunhal, tem prova material, tem prova documental. Mas é aquilo que eu falo. O que está havendo no nosso país é esse processo de depuração. É verdade. Isto tinha que acontecer, Hugo. Isto faz parte do processo de maturidade democrática. Ninguém está querendo punir seletivamente este ou aquele. Mas sim, porque não foi o juiz Moro que inventou uma acusação, até porque ele nem poderia, nem o procurador Deltan Dallagnol inventou... Não. Aquilo foi praticado. A função que há aí é a função de tomar a responsabilidade. Isto é uma república. A república é o regime da responsabilidade. Onde ninguém é melhor que ninguém. Para a gente terminar, sobre a delação dos irmãos Wesley e Joesley. Não, é curioso, né? Não é à toa que tem tantas piadinhas falando da dupla sertaneja, porque realmente... Veja bem, nesse acordo, o MP propôs o acordo de leniência, foi aberta a negociação. Agora, foi permitida essa viagem para Nova York. Que isso está se empipocando. Porque ninguém entende e não se justifica aos olhos nossos isto. Não parece a você tudo muito estranho nisso? É, claro, eu não conheço os termos dessa negociação, dessa colaboração processual. Mas, de qualquer forma, ela não se encerra apenas com o depoimento que ele prestou ao procurador-geral da república e à polícia federal. Porque ele tem a obrigação de comparecer em atos processuais e tem a obrigação de cooperar durante todo o processo. Então, ele não poderia se afastar do país. Com a colaboração, através da delação, a lei permite que sejam dadas a eles algumas isenções ou reduções de pena. Que parece que houve uma isenção, mas houve a imposição de uma multa. Foi. Mas é claro que isto fica condicionado a que ele efetivamente colabore. Perfeito. Porque se não houver a colaboração nos próximos passos, isto é revogado, grosso modo, e aí ele também poderá ser processado. É, só se estranha a saída para Nova Iorque nessas condições, nesse pé que estão as coisas, né? O Alassi, uma nova eleição será a solução? Olha, Clara, depende de que tipo de eleição. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, talvez seja, talvez seja, se realmente ficou aprovado o envolvimento do presidente Temer nesses últimos episódios, talvez seja porque ele não terá mais sustentação e chegou muita gente no círculo da política a cogitar tanto o impeachment quanto a renúncia dele. Sem contar aquele processo de cassação da chapa Dilma Temer que corre no Supremo Tribunal Federal. Então, em ambas, em todas essas situações, o que deve haver é estrito observância da Constituição. O ministro Celso de Mello falou isso recentemente em uma nota, que é, nós somos células da Constituição. A regra constitucional é a regra que ter se há que fazer a eleição se vaga o cargo de presidente da República. E como? É aquela eleição indireta. Que é feita pelo próprio Congresso, porque se trata de um mandato tampão e não se justificaria a convocação de uma eleição geral em curto prazo. Eu defendo que deve ser observada a Constituição se isto vier a ocorrer. Mas defendo, portanto, que não saiamos desse trilho, porque é o trilho da normalidade democrática. E vou buscar um precedente histórico para lembrarmos da importância de não sairmos da trilha do caminho democrático. Quando o presidente Jânio Quadros renunciou e o vice-presidente João Goulart se encontrava em missão oficial na China, havia uma resistência de dar posse ao vice, legitimamente eleito, não há dúvida. E, àquela altura, o Leonel Brizola comandou a famosa rede ou cadeia da legalidade, exigindo que se cumprisse a Constituição. Acho que é o momento. Claro, há uma proposta de emenda constitucional em andamento apresentada por um homem sério, que é o deputado Miro Teixeira, do Rio de Janeiro, mas que já foi apresentada anteriormente, no ano passado. Todavia, a própria Constituição estabelece, Clara, que as regras do processo eleitoral aprovadas num ano só valem para o ano seguinte. Exato. Mas se for essa a decisão do Congresso, que não seja uma decisão tomada com base em casuísmo. Perfeito. Eu acho que o que seria melhor para a normalidade democrática do país é cumprir-se a Constituição. O que nós precisamos, o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Sérgio Buarque de Holanda, ele falava que a nossa cultura, dos países latinos-americanos, é a cultura de não se cumprir a lei e a Constituição. E o que nós precisamos é exatamente isso. Exatamente. Verdade. Muito obrigada por você ter vindo, sabe, enriquecer com seus argumentos tão pontuais a nossa situação atual. Obrigada, Wallace. Eu que agradeço, Clara, pela sua gentileza, como sempre. Obrigada, meu querido. JB, eu acabo de conversar com o procurador de justiça Wallace Paiva Martins Jr. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa. I don't know what can I find to happen, I don't know what is going to happen, I don't know why I'm in love now, I don't know. I don't know. Jokabé!